Há alguns meses eu fiz um vídeo sobre o jogo Olha a Batida e esse vídeo foi um dos que eu mais gostei de editar e que também mais demoraram para ser feitos. O vídeo foi realmente bem marcante porque até a Realeiros Play, que é a desenvolvedora do jogo, deixou um comentário no vídeo. Eu fiquei realmente muito feliz com isso. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um outro modo desse querido jogo, o modo multiplayer do Olha a Batida. Fala aí gente, eu sou o Thiago e você está no Art Gameplay. Nesse vídeo eu quero mostrar o modo multiplayer do Olha a Batida. E se você não viu o primeiro vídeo que eu gravei sobre esse jogo, eu vou deixar ele no card para você conferir. E nesse momento eu também já aproveito e te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu gostinho nesse vídeo. O seu apoio é realmente muito importante para o Art Gameplay. O modo multiplayer é realmente muito bom. E eu testei esse modo jogando três partidas incríveis com o meu amigo Steve. Eu vou deixar o canal dele tanto na descrição quanto no card desse vídeo, caso vocês queiram conferir. O modo online desse game é bem simples. Nós primeiros criamos uma sala e depois disso é gerado um pequeno código de acesso, onde nós podemos compartilhá-lo com um amigo. E logo que os dois jogadores estão na sala, é simplesmente você ir lá e jogar. Você escolhe o seu time e depois disso é só se divertir. No modo multiplayer você tem a possibilidade de criar uma sala, como eu expliquei agora. Ou você pode simplesmente entrar usando o código de uma outra pessoa. É bem simples e prático. E bem melhor que o modo multiplayer do nosso querido Super Soccer Chains. Eu não estou suportando mais. A minha primeira partida contra o Steve foi entre Corinthians e Vasco. Mas o Steve aí mostrou que não estava para brincadeira. E conseguiu me vencer por 4x3 fora de casa. Foi um jogo bem legal, mas eu infelizmente perdi. O ruim é que em alguns momentos as notificações do meu celular atrapalharam a gameplay. Mas é isso né, eu não tenho muito mais o que dizer dessa primeira partida. Obrigado. Depois que eu perdi, eu decidi apelar e eu escolhi simplesmente o Flamengo. Já o Steve escolheu estranhamente o Grande Vascão. Na minha visão, parecia que esse jogo ia ser bem tranquilo. Mas pelo contrário, foi um jogo disputadíssimo que ultrapassou o placar de 10x9. E deu uma gigantesca gameplay bruta de mais de 12 minutos de vídeo. Eu estava aparentemente em vantagem. Mas aí a tela decidiu ficar preta. Nós não conseguimos concluir essa querida partida. Eu fiquei realmente bem triste. Porque eu estava quase ganhando esse jogo. Nós não conseguimos dar continuidade nessa segunda partida. Na terceira partida, eu escolhi novamente o Flamengo. E o Steve decidiu escolher o Cruzeiro. E novamente, ele conseguiu me vencer. E depois disso, eu decidi nunca mais jogar o Olha Batida. Por ser um péssimo jogador dessa belíssima produção da Real Eros Play. Esse vídeo foi um pouco diferente do habitual. Porque eu queria mostrar o meu teste desse modo. E eu tenho que admitir que ele é realmente muito bom. Se o Super Soccer Champions tivesse o modo online assim, isso com certeza seria muito incrível. Mas e aí? O que você acha desse modo? Não se esquece de deixar nos comentários. Então é isso, gente. Eu agradeço sinceramente a todos que assistiram até aqui. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.